Música Bem-vindo ao meu programa Mundo Teto. Nesta bem-bem e ao programa de Anê, a me oferece a beta-botsira informações importantes quando o mundo não é bem acontece durante a semana Anê. Eita é a primeira notícia. Música Donald Trump considera e moro cloroquina anessan arma potencial contra a Covid-19. E a publicação e repasse no Twitter. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump defende o ataque e hidroxicloroquina não agitromicina, mas arma potencial contra o coronavírus não vai ser anessan padrão de atendimento para a área Síria e Estados Unidos não vai ser afetado pela pandemia. E a publicação de Trump descreve. Hidroxicloroquina não agitromicina. Há muito que se saia oportunidade para a mudança e a história da medicina. Presidente norte-americano, informa que agora, agora, há o ralo teste clínicos para o moro que existente não é bem-e-se eficaz ou contra o vírus. Estou feliz de reportar que os trials clínicos em Nova Iorque vão começar a existir, para existir... Há o ralo que o informa que começa o ensaio clínico em Nova Iorque para o medicamento existente não é bem-e-se eficaz contra o vírus. E a unidireção do governo federal alojou o serviço de Halibur coloquem o quantidade de bot. Há um trabalho de qualquer ponto de vista em Nova Iorque. Há um trabalho de cédulos. Hidroxicloroquina ou ZPEG-Diagloss não se distribuí. A unidade região de São Paulo não vai ser distribuí. Disponível no agora, sira e jaona, no abansira se distribuí e mas sira e ja cidade de Nova Iorque no i ja cidade, sira seluco. A unidade vai, e vai ser distribuído amanhã. E vai ser disponível, e agora já tem, eles vão distribuí-lo amanhã para muitas pessoas em Nova Iorque e em Nova Iorque. Médicos no farmacêuticos sanulores em Rússia Sistema Saúde em Nova Iorque, Luciana, Massachusetts, Ohio, Washington. No Califórnia informa para retroscatex se reúse regularmente em morro de hidroxicloroquina ou de for pacientes hospitalizados COVID-19. Médicos no domínio, em evidência rússia, em morro de hidroxicloroquina, em uso de tratamento de malária, em morros autoimunes e efetiva o vírus mortal. O uso de hidroxicloroquina em Estados Unidos aumenta. Tamba aguarda o país, né, saia nessa epicentro da pandemia, né, hafoem em marrihum atos tolu lima nulores em lima positivo o coronavírus, no hamate ou na emalio o rihum sanulo. Governo Federal, halo cálculo, cata, que antes surto, né, termina, iha posibilidade de número mortal em Estados Unidos se atinsito o rihum atos ruahat nulo. Tianta número irak, né, não se dáu que ia tratamento efetivo. Médicos, iha linha frente, teten, cirahu, usa hidroxicloroquina ou cloroquina para pacientes na beijo estado crítico, tamba, iha estudo que iqbalam, teten, em morro, né, iha benefício. O efeito, iha morro hidroxicloroquina, bele, halo, matanhar elamos no problema cardíaco. Baibé, médicos se informam, barretos, cata, se la senti confortável, banheira for receita para pacientes, tamba, iha risco que, no custo, baraterapia barato teves. Brasil, se produz hidroxicloroquina, rode trata a Covid-19. Presidente Brasil, Zair Bolsonaro, halo discurso nacional, rode declara que, a país, né, se simu matéria-prima, rode produz hidroxicloroquina. Matéria-prima para medicamento anti-malária, né, se haruka, Rússia Índia, tamba, retan, apoia Rússia Primeiro-Ministro Índia, Narendra Modi. Fruto de minha conversa direta com o Primeiro-Ministro da Índia, receberemos, até sábado, matéria-prima para continuarmos produzindo a hidroxicloroquina. Todos devem estar sintonizados comigo. Sempre afirmei que tínhamos dois problemas a resolver, o vírus e o desemprego, que deveriam ser tratados simultaneamente. Respeito à autonomia dos governadores e prefeitos. Muitas medidas, de forma restritiva ou não, são de responsabilidade exclusiva dos mesmos. Muitas medidas, de forma restritiva ou não, são de responsabilidade exclusiva dos mesmos. A empresa americana Novavax identifica uma vacina potencial para a covid-19, sem iniciar testes para os humanos e o fulano maior. A empresa biotecnologia Estásio Avançada, que é a sede de Maryland, Estados Unidos, identifica uma candidata vacina contra a covid-19. A auxiliar Metrix-M, que se usa muito com a vacina candidata NV-X, COV-2373, que melhora a resposta imune. A empresa americana informa que a candidata vacina, o sucesso é a estimulação da imunidade animal que sofre com a SARS-CoV-2, que o coronavírus foi com a causa da covid-19. A empresa é a contratação da biofarmacêutica Emergent Biosolution, que fornece serviço de desenvolvimento na fabricação vacina. A chefe pesquisa Novavax, testa a vacina se a imunidade meia do fulano maior, não se envolve com a hemato-cidatole nulo. Resultados preliminares, os imunogenicidades no segurança teste, se publica e a fulano julho, tamba se foteam mostraram, não se há o teste para a resposta imunológica. Nós estamos trabalhando nisso, com todos os cilindros correndo tão rápido que puder. E hoje, o que nós temos mostrado, é que os filhos de dança, os rolos, os filhos de dança, os filhos de dança, todos os filhos de imunidade, os filhos de dança, 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 e os filhos de dança, Isso dá uma confiança que, quando você vai para humanos, é provavelmente funcionar. E então, nós estamos passando nisso. Os pesquisadores australianos atentam que o Ivermectin neutralizam o coronavírus durante horas. O estudo conjunto de líderes do Monas Biomedicine Discovery Institute, o Peter Dory Institute of Infection and Immunity, no derrubante venture entre a Universidade de Melbourne e o Royal Melbourne Hospital, identificam que o Ivermectin antiparasitário Ivermectin com o coronavírus. A investigação australiana publicou na revista científica Antiviral Research salienta a eficácia do único tratamento para os resultados visíveis. O pesquisador da Universidade de Monas alerta que o Ivermectin seguro não tem efeitos secundários, mas precisa de testes e dosagens eficazes para o tratamento para o infectado da Covid-19. O que eles fizeram foi infectar os celulares com a Covid-19 causada a causa da Covid-19. No dia 1 de maio, a gente se trata de células ou Ivermectin, não a gente se busca de quantidade de vírus que a gente tem, a gente tem efeitos secundários, que a gente tem efeitos durante o seu corpo. A gente descobre que 12 únicas que a gente tem que impedir a replicação do vírus que a gente tem efeitos secundários. A gente pode observar a redução dramática que a gente tem efeitos secundários, mas basicamente durante as horas que a gente tem efeitos secundários, não tem efeitos secundários. Ivermectin usa uma imunodotoma com indicações parasitárias, principalmente com a lombrinha. Também tem a segurança para o humano, não tem efeitos secundários para o tratamento. Mas também tem efeitos secundários, mas também tem efeitos secundários para o uso do vírus, não tem efeitos secundários para o infectado. A gente tem efeitos secundários para o vírus, mas também tem efeitos secundários para o vírus. Professor Universidade Monas, David Andrews Jens, optimista. A gente tem efeitos secundários para o vírus, não tem efeitos secundários para o vírus. A gente tem efeitos secundários para o vírus, não tem efeitos secundários para o vírus, não tem efeitos secundários para o vírus. A gente tem efeitos secundários para o vírus, não tem efeitos secundários para o vírus, não tem efeitos secundários para o vírus. A gente tem efeitos secundários para o vírus. A gente tem efeitos secundários para o vírus, não tem efeitos secundários para o vírus. A gente tem efeitos secundários para o vírus, não tem efeitos secundários para o vírus. A gente tem efeitos secundários para o vírus, não tem efeitos secundários para o vírus. A gente tem efeitos secundários para o vírus. A gente tem efeitos secundários para o vírus, não tem efeitos secundários para o vírus. A gente tem efeitos secundários para o vírus. A gente tem efeitos secundários para o vírus, não tem efeitos secundários para o vírus. Aqui é o máximo que podemos ter para esta situação. O Ita precisa expressar solidariedade no Serviço Amutu e Adalanceluk. O Ita precisa expressar solidariedade no Serviço Amutu. 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 O que é o que é o que é? O MSI que suba líder Roto Iremundo, label politiza pandemia COVID-19 que direta em pontos políticos. O foco dos partidos políticos Roto mantém que salvar-se pouco, favorita label politiza virus. E se esplora diferenças nape itabot hetan iha nivel nasional. Se itabot hakarak esplorado no hakarak mate barak liutan entang itabot haloba. Se itabot la que mate barak liutan entang evita atu politiza virusne. La persija uja COVID ho diproduce pontu políticos. Se iha maneira barak ho diprova itanean. Ne laos unica maneira nebe uja iha politica. Ida ne hanesan halimar hella ho ahi. If you don't want many more body bags then you refrain from politicizing. Iha pandemia global ne conservadores estados unidos. Halo bebe critica a soro emesi. Tamba considera a organização nefote dados falsos roxina con abasurto coronavírus. Tu i relatori rusei reuters nebe publica iha quarta-feira neha teten. Ema leu milhão ida pontu hatun luresin idamak infetado ona ho se COVID-19. No hamate ona e marihun alun luresin tolu atus hatresin. Profissionais Saúde Brasil for assistência e saúde ba comunidade indígena iha área Amazônia. Profissionais Saúde Sira iha capital-estadio Manaus visita a comunidade indígena iha aldeia remota região amazônica rodifor vacina contra mora sira-hanesan influência no H1N1 inclui explicamos conaba ameaça ho se COVID-19. Nós estamos informando sim que essa vacinação também ela não cura o coronavírus ela é especialmente para gripe para influenza mas que eles fiquem em casa fazendo resguardo porque somente assim eles vão ter uma vamos dizer assim vão ter um resguardo melhor contra esse coronavírus. A gente trabalha na área ribeirinha a gente atravessa de lancha e vai até as casas dos comunitários que no caso são os usuários e aí a gente promove a vacinação para eles fica mais fácil até porque nesse momento difícil fica tanto melhor para eles como para nós. é importante porque muitas vezes a gente para se destacar para ir lá no postinho é mais dificultoso a gente vê que aqui é é rio, atravessa rio muitas vezes a gente não está com uma embarcação da própria da gente. Comunidade Sira e a área falta de infraestrutura sustentar acesso para estrada no saúde não há risco para a infecção. Governador Amazonas Wilson Lima alertou na população com o efeito rússicov-19 apoio em Emmanuel Número Sintolo internados e hospitais públicos também há problemas respiratórios agudos. Governo local preparou no hospital privado rua onde antecipa banheira o caso do coronavírus. o Ministério do Saúde Brasil desde o ano abril agora caso do Covid-19 não resiste o Brasil a motocriz que está conseguindo a atosida todo o nulurex não resulta em atosida o nulurex em mate. Governador Nova Iorque agradece para a China no Alibaba e a ventiladores reunidos. Governador Nova Iorque André Ucuomo atone agradecimento para o governo chinês no Alibaba Group Holding e a facilidade ventiladores reunida equipamento se reconhece o aeroporto internacional John Fitzgerald Kennedy Governo chinês facilita o adoção ventiladores reunida e agora o aeroporto John Fitzgerald Kennedy agora agradece para Joe Chai Clara Chai no Jekma Roussi Alibaba no NET mas como a firma preferência para o Sirene apoio também de Né útil Tevez Ramos a cara agradece para o embaixador Juan Banyetulun que se realiza de Né também importante Tevez no sei a diferença significativa em Miami Apoio Apoio Intensiva Ramos no Sirene Alta Ramos 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 Enquanto Número Ramos Ramos Combate Pandemia Covid-19 Esse movimento ele vem ele vem ao outro do combate do controle e na prevenção da Covid-19 Ações que as Forças Armadas estão realizando em todo o Brasil para minimizar o sofrimento da nossa população Nação Bote América Latina confirma o caso Covid-19 que o número mortal aumenta o número Ramos Ucrânia preparou o cemitério onde o Covid-19 o Covid-19 Autoridade de Cidade de Dnipro Ucrânia Leste orientando funcionários que o recuo atos nem recém no cemitério Sanolures em rua considera antecedência para o coronavírus Vice-presidente do município de Dnipro até recuo que o Cidade prepara a motoc atos nem Sanolures em Lima Ação considera essa decisão horrível na parte e plana preparação Hareba propagação no se mora na Europa no mundo tomak no hareba situação de desenvolvimento da Ucrânia infelizmente foi ter uma decisão horrível que prepara antecipadamente o coronavírus Ucrânia Ucrânia introduzou medidas rigorosas de controle do vírus mortal incluindo o cidadão do vírus do vírus do vírus do vírus do vírus não tem que usar máscara obrigatório e fazer público todo agora e a região de Nipro Ucrânia leste resiste no caso confirmado coronavírus a motoc rio ida atos tolos anulures em si no cidadão resiste número mortal enquanto número total caso coronavírus de Ucrânia a motoc rio ida atos at anulures em no MNB mate a motoc anulures em Lima cidadão cidadão reaberta estrada nacional para transporte público no privado e inclui permito comunidade sira ao movimento também onde infecção pandemia covid-19 diminui cidadão de Wuhan nebe antes ne saia nessa fatem ba surgimento pandemia covid-19 a rio reaberta estrada nacional ba transporte público no privado inclui permitimos população atual movimento roditama saia cidadão e centra covid-19 a foi cidadão bloqueio durante fulano rua tambão ondas propagação coronavírus autoridade local decide lo que vale estrada nacional né tamba caso coronavírus e a cidadão diminui moradores cidadão senti a solo tamba transporte a halai no é moviment o mais hodin salão cirane atividade agora carreta barra clio comparado antes ne ne bê ma kuituan liu agora it bela re trá vigo ha hu recupera honan a cidad mamã de chute 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 é uma cirabele saiba ira necessário cirabele saiba ira precisa at filafálido a serviço na rússica na cidade yuhan ma 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 c chute E a bala não seria ela vigor. Também a pandemia ia ela andamento. Mudou na controla o tráfego e a cidade da Né. Mas bem, e da Né, ela significa que aqui tem equipa, serviço, prevenção, no controlo, pandemia, a tu conclui agora, que alerta a tu desativado. Cidade Wuhan e a centro-sina, a rua permite emas ir a saiba a primeira vez desde a cidade de Né, bloqueou o loron hito no resino em Lyubá, onde controla o coronavírus, né? Mas bem, se a preocupação, com a onda de infecção da rua, bem, e a limitação, a Né, diminui o loralais. E a loron ronocentou o fulanzaneiro Lyubá, o governo sinês, oitou na decisão, que o isolou a cidade. E a população, milhões, são no lores em ida, a foe em reta a clarificação, que a ataca, o vírus, não bem, moço, bada, rolo, que a fina fulano, dezembro, que não contou, que a haneçã, a gripe, vai bem. Tua de informação, a média estatal, que a ataca, antigo, empecentro, Covid-19, Wuhan, comemora a reabertura Rochou Luz e reinício, quarta-feira, lorongual o fulanzaneiro. Enquanto a atividade russa e a Comissão Nacional de Saúde e China, nebê divulga a russa a agência Luz Akatak, da da União China, resiste caso contágio local tolo, no caso importado, russa Covid-19, e a moto, o clima não lura sencinha. Co-fundador Twitter, for doação solidária, russa, riqueza pessoal, dólar, bilhão, ida, para a luta contra a pandemia Covid-19. Tua de informação, deve divulga a russa a agência Luz Akatak, co-fundador Twitter, Jack Dorsey, e a São Francisco, Estados Unidos da América, anunciando essa for doação, dólar, bilhão, ida, para o centro, o russa na riqueza pessoal, rode apoia para a luta contra a pandemia Covid-19. Lhe russa mensagem em rede social, nebê cria apoio nebê, dour se explica, fundos da Covid-19, necessitam usar a ação, e a empresa pagamento, sona esquerda. Tua mensagem, dour se catac, o sangue se lhe dedica, exclusivamente, para a luta contra a Covid-19, mas bem, se for prioridade lheu, para a educação, no saúde, para o vencer. Diretor Executivo, no Twitter, publica catac, efeito russa, se beneficia da empresa rua, nessa Twitter, no esquerda, a longo prazo, tamba apoio nebê, se for ajuda, que a empresa rua ne fornece. Diretor Executivo, no Rencatac, e da nebê, ele inspira, e o selo, que o diálogo, nebê, nesan. Coronavírus, fã, não é responsável, da pandemia Covid-19, infetona, bê, quase milões, e da ponto lima, a maté, a nebê, a rei, a nulú, a nulú, a nulú, a nulú, a nulú, a recupera, a moda, a nulú, a nulú, a nulú, a nulú, a nulú, Pessoal Saúde, que a Europa proteção Covid-19, molokakoy, em a Irak, e em cemitério Fon, nebê, a nulú, a nulú, a cemitério Novo Vale da Paz. Autoridade Irak, a data cemitério Fon, dedica especial, para a vítima pandemia Covid-19. Perfeito Najaf, a coordenação do governo Najaf, que o de Fofate, para construir cemitério Fon, que o de transferir, Matei Sin, Mai e Hane, cemitério, na estraje norte, do cemitério antigo Najaf Sul. Trabalhadores médicos, que os voluntários, sejam os grupos religiosos, que os matem a seguir, a tradição local, notam agora, Matei Sin, que os cemitério Fon, e a moto, que o de São Roussintolo. Taujíado, a marjaia de Racheida, a nulú, a maqubara. Cementério, que os cemitério, estabelece a orientação, a minha líder, que os religiosos, que os cemitério, que os cemitérios, que os cemitérios, que os cemitérios, antes, que os cemitérios, que os cemitérios, que os cemitérios, Reza para ser matado. 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 O número mortal dos coronavírus se aumenta, comparou dados no relato oficialmente dos governos da indonesia. Não temos especialista de saúde pública, não é epidemiologista da indonesia, aponta que a frequência de testes que teve, enquanto a taxa de infecção provavelmente se continua antes. E a semana que a agência de inteligência indonesia, a previsão, que é a fulana toda a turma, caso o coronavírus da indonesia se atinja ponto à extremidade, não é fulano julho, se ultrapassa caso o rio em ato se derreça. Pelo menos, em ato se derreça de uma matéria indonesia, quando a covid-19, não é infetada a zona que é Mahamudu Krijo, não é tolorescente. Eita continua a notícia desportiva. Seleção francesa, a rica apoio para o profissional de saúde e a vídeo online. Equipa Seleção Futebol Francesa, nebe conhecido mostro no ar Les Blues, e a loronguíma Abril, ne, divulga mensagem de esse vídeo online, onde apoia o profissional de saúde e a combate ao coronavírus. Vídeo, duração minuto-ida, nebe divulga em mídia social, apresenta estrela jogador Sirhanessan Kylian Mbappé, Antony Grisman, Oliver Zero, no, treinador de Derradescão. O jogo 1º e a França suspende a ONU sem limitação de tempo, tampa o coronavírus. Enquanto caso confirmado, a França da ONU, Leona, Rijun Sanulo, não mate a mutu, que Rijun Sanulo, a Tostolo, Ruanulo, Ressinualu. Suzana no Brian testa ser a minha habilidade e a Tassi Brasil. O destino maravilhoso, o Eksketi, nebe difícil de descobrir, Tassi no Lago Parque Nacional e Brasil, serve no lugar perfeito para o praticante, o Eksketi Red Ball escovaca, Suzana Gravova, no Brian Group, o de teste ser a minha habilidade. Videoneve público e o ronjito, Fulano Abril, né? A todo eslovaco, no americano, Brian Group aproveita, Tébis, Raijene, Clube, Besiktas, nebe localiza, estado Maranhão, costa nordeste Brasil. Rezão refera, o Eksketi Red Ball, na rua visita a ONU, e a Fulano Novembro, tinantinho, Rua Sanú, ura, essência, liuá. modalidade esportivo, o Eksketi, o Eksketi, o Eksketi, o Eksketi, o Eksketi, no único diferença, o Pelo do, no luto, idanea, maka wrongu, se programa, mundo tetum, kita surma, o Fila Fali, o Eksketi, o Eksketi, adeus. Transcrição e Legendas Pedro Negri